O assunto do Cefi-Govarno foi em relato ao serviço do Governo União do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. O Cefi-Govarno, o pedido de uma parte do Cefi-Govarno, que autoriza a equipa do Cefi-Govarno, apresenta o Plano de Recuperação Econômica, retém a resposta à autorização do Cefi-Estado, mas que o Cefi-Govarno lhe explica bem que o Cefi-Govarno apresenta o Plano de Recuperação Econômica. O Cefi-Govarno, o Cefi-Govarno, o Cefi-Govarno, o Cefi-Govarno, apresenta o Plano de Recuperação Econômica. Agora, Sua Silência Presidente, se autorizou, naturalmente se cria a equipa, para depois termos referência no Plano de Recuperação Econômica. Além de um encontro semanal de Mux, qualia com a nova situação, Zeral Nação Timor-Leste, lhe lhe parte a segurança. Néberra Láucunar, o defuso segurança da nação no povo, durante o estado de emergência, tamba surto Covid-19. Lolita Cabral, Aniceito Leite, Dímen. Aniceito Leite, Dímen. Obrigado.